Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, eu quero aqui cumprimentar você, companheiro rubro-negro, e a você, companheiro anti-rubro-negro, que vem sempre participar dos nossos debates, da sua maneira, vindo nos sacanear, vindo contribuir proficuamente para o desenvolvimento do canal, através dos comentários, vocês são sempre muito bem-vindos e eu gosto muito quando vejo vocês participando, independente do que venham a falar aqui. Esse sinal, claro, que esse canal gera um impacto muito importante na vida futebolística de vocês. Meus amigos, nós temos que conversar aqui sobre um tema que nós já reconhecíamos a gravidade, tema que realmente nos preocupou muito e alegrou muito aos companheiros anti-rubro-negros, que foram as contusões, as lesões que o Flamengo teve ao longo da temporada. E hoje pela manhã, o site Coluna do Flamengo publicou uma reportagem que eu queria aqui compartilhar de maneira reflexiva com vocês. Nós já sabíamos que o problema era muito grave, mas talvez quando nós nos inteiremos em números absolutos dos esfalques que nós tivemos, realmente a coisa ganha contornos ainda mais graves sob o ponto de vista da nossa preocupação para que esses rumos sejam corrigidos em 2022. Ou seja, que o Flamengo realmente, independente das relações de amizade, independente das relações de compadrio, independente das indicações, que o Flamengo realize ali uma investigação, talvez até não estou exagerando com peritos, porque a maior parte não tem condição, não tem propriedade para analisar, para poder julgar a atuação de um departamento médico. Preciso que você tenha formação na área, então quem sabe até contratar peritos para poder entender o que aconteceu e tomar uma atitude justa para que nós possamos remediar isso no ano de 2022. Então, como eu falei, nós já sabíamos exatamente do problema, mas quando nos inteiramos dos números absolutos que compuseram essas lesões, que nos prejudicaram muito dentro de campo, realmente a situação fica mais estarrecedora. Foram 65 lesões, meus amigos, de julho até dezembro é muita coisa. 65 lesões, quase uma a cada dois dias. É algo gravíssimo e que merece realmente a nossa atenção, porque eu não tenho nenhuma dúvida, independente dos treinadores ruins que nós tivemos, estou computando aqui, divulgando para vocês, o que aconteceu de julho até dezembro, mas esses problemas de lesões já estão acontecendo, por incrível que pareça, desde que o míster saiu. No início de um trabalho, de um treinador, é normal realmente, a função de outras movimentações, de outras cargas, que apareçam algumas lesões, mas o número de 65 de julho até dezembro, e se nós tivéssemos que analisar também a quantidade de lesões, desde que o Flamengo trocou o míster pelo dome até agora, seria algo ainda mais absurdo e realmente prejudica muito. O Arrascaeta ficou fora aí três meses, o Gabigol ficou fora várias vezes, o Rodrigo Caio já mora lá no departamento médico. Inúmeros jogadores tiveram lesões, isso realmente nos prejudicou muito, então o Flamengo tem que contratar realmente, talvez um serviço mais especializado, não estou brincando, isso aí é estudo de caso, o Manchester United já fez isso uma vez, para poder identificar o que estava acontecendo, eu me recordo que o Real Madrid também fez, para quê? Para que você naturalmente possa julgar o trabalho de determinada pessoa da maneira mais justa, afinal de contas é uma grande incógnita, porque o Tanuri, no ano de 2019, foi substantivamente elogiado. Então, como é que pode? O que aconteceu? O Tanuri teria arrefecido o seu ânimo por trabalhar? O Tanuri, de uma hora para outra, esqueceu de como é que se gere um departamento médico? Tem certas coisas que realmente precisam de um trabalho mais elaborado, e eu não estou inventando nada, isso já foi feito outras vezes, ainda precisa até que o Flamengo buscasse esses exemplos e realizasse um benchmark acontento. Não sei se é algo específico daquela reforma que ele fez de pessoal no departamento médico, ou se é um problema ocasionado pela má preparação física, porque de fato é que nós não podemos contestar, isso tem que mudar para o ano seguinte. Meus amigos, vocês sabem que no final do ano tem sempre aqueles que saem, aqueles que chegam, eu realmente não acredito na possibilidade de chegada de grandes jogadores. Agora, para esses grandes jogadores, meus amigos, me desculpem, mas eles não estão aqui no Brasil, esses grandes jogadores estão lá fora. Tem um ou outro que pode vir a integrar o time do Flamengo, como por exemplo o Ferreirinha, eu gostaria muito que o Ferreirinha viesse. Esses jogadores vão estar à disposição no mercado, acho que o Flamengo já deve estar se movimentando, mas o que foi deflagrado pela diretoria do Flamengo é que nós vamos atrás de um zagueiro, e eu acho que nós temos que ir atrás de dois zagueiros, porque aqueles que estiveram lá esse ano realmente não nos satisfizeram, vocês sabem disso. Aquela contratação do Léo Pereira, a do Gustavo Henrique, a vinda do Bruno Viana, realmente não foi boa para o Flamengo, porque essas contratações, meus amigos, nos permitiram passar por situações bastante desagradáveis, desde 2020, quando o Léo Pereira e o Gustavo Henrique chegaram, e esse ano com o Bruno Viana, ou seja, o Flamengo não acertou com os zagueiros depois da saída do Pablo Mari. Havia até recentemente uma discussão de que o Pablo Mari subutilizado lá no Arsenal poderia vir para o Flamengo por empréstimo, essa discussão não avançou, ao menos não tenho lido sobre isso, isso seria realmente muito importante, porque o Pablo Mari teve uma atuação realmente espetacular aqui no Brasil, e vocês sabem disso jogando pelo Flamengo. Então, isso aí acabou, no meu entendimento, caindo no esquecimento, então o Flamengo está se articulando, eu não sei, mas o Flamengo traria um zagueiro para compor o elenco. E eu acho isso importante, e tem essa discussão também de uma eventual saída do Léo Pereira e do Gustavo Henrique, mas tudo dependeria do novo comandante. O novo comandante, ele chegaria e naturalmente iria apresentar ali as suas prioridades. Não sei se esse novo comandante conheceria o René, por exemplo, que a nação rubro-negra quer realmente que vá ser feliz em outro lugar. Nesse caso específico do René, eu não me incomodaria que fosse aqui para o Brasil, acho até que seria um reforço para nós, assim como o Léo Pereira e o Gustavo Henrique também. Eu estou aqui apresentando a minha opinião, meu amigo, você pode ter sua opinião diferente, mas para mim, se eles fossem para o Palmeiras, se eles fossem para o Internacional, se eles fossem para o Atlético Mineiro, seria um reforço para nós. Esses três aí eu não me incomodaria, mas tudo depende do comandante. Aí fico eu perguntando, por exemplo, se o Flamengo contrata o Vitor Pereira, o Vitor Pereira conhece o Léo Pereira, o Vitor Pereira conhece o Gustavo Henrique, o Vitor Pereira conhece o René, ou seja, ele ia ter que se inteirar primeiro desses jogadores para depois tomar uma decisão. É por isso que até nesse quesito, meus amigos, por conhecer muito o futebol brasileiro, o Mister seria importante, não somente porque ele teve muito sucesso aqui, não somente porque para mim ele é o melhor técnico de Portugal, não somente porque ele é o melhor técnico de Portugal e o mais bem pago de Portugal, não, 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 não é por isso apenas, é porque ele conhece o futebol brasileiro, e aí seria muito mais fácil. Então essa decisão, meus amigos, ficaria a cargo do novo treinador. Eu estou torcendo muito, realmente, para que alguns jogadores deixem o elenco, porque eles atuaram muito mal e contribuíram de maneira contraproducente para o Flamengo dentro de campo. O que é isso? Entregando ouro. Dentre eles ali, o companheiro belga, que deve estar gastando, quando eu falei isso na live dessa madrugada, uma fortuna, meus amigos, com marketing, para poder minorar os efeitos drásticos daquela avassaladora tristeza que ele nos gerou. Então eu ficaria muito contente, realmente, se ele recebesse uma proposta, mas esse é um tema controverso, você dá a sua opinião. E aí, meus amigos, por falar em treinador, de fato, os companheiros Marcos Braz e Bruno Spindel vão viajar essa semana para poder tentar iniciar as negociações, se é que isso já não está acontecendo com os treinadores. Lá em Portugal, estão dando quase como certa a vinda do Vitor Pereira. Os amigos, o Vitor Pereira, vocês sabem, era auxiliar do Vilas Boas, lá no Porto. E aí o Chelsea pagou a multa do André Vilas Boas e levou o treinador. Ele assumiu, parece que foi campeão duas vezes, depois foi ganhar dinheiro na China, agora está lá no Besiktas. Enfim, meus amigos, é algo que, se você for buscar, eu não estou dizendo que vá dar certo ou que não vá dar certo. Eu não quero aqui fazer um julgamento, mas se você for buscar, é quase que uma unanimidade que o míster é incomensuravelmente melhor do que o Vitor Pereira e do que o Carvalhal. Então, isso aí realmente está me preocupando bastante, porque, como eu já falei para vocês, o míster vai ficar livre mais lá na frente. A torcida do Flamengo, eu não concordo com isso. A torcida do Flamengo, meus amigos, quer, porque quer, adentrar o ano de 2022 já com o treinador. Isso, para mim, é um assodamento inexplicável. Eu não consigo entender a relevância disso. Não sei por que não podemos esperar, ao menos até o início de fevereiro, quando as coisas vão ficar mais claras. Mas eu já falei isso durante tantas vezes, tem sido tema recorrente nas minhas lives, porque é a discussão mais importante realmente no momento. Então, meus amigos, era o que eu queria comentar com vocês. Reflitam sobre esse julgamento que precisa ser feito pela diretoria do Flamengo, que, aliás, eu não sei se vocês sabem, o BAP vai concorrer sozinho à presidência do Conselho de Administração, porque o companheiro que ia concorrer com ele desistiu. Talvez tenha sido obra daquele churrasco inexplicável que fizeram ontem lá, de não ter feito esse churrasco sem divulgar a imagem. Isso aí realmente revoltou aquele torcedor que não consegue entender qual é o motivo de uma comemoração dos próceres do Flamengo de fim de ano, que, na verdade, não gerou nenhuma alegria para todos nós. Mas eles devem estar contentes por algum motivo e deve ser segredo, porque ninguém consegue lucubrar o que é. Fernando, você é chato, está reclamando do churrasco dos caras? Não estou reclamando do churrasco dos caras, não. Eu estou achando que é esquisito, que enquanto nós aqui estamos preocupados, enquanto nós aqui sofremos pra caramba esse ano todo, estamos sendo sacaneados, os companheiros ficam lá no churrasquinho. Mas, bom, o Braz e o Spindle estão viajando esse ano e eu espero agora, essa semana, perdão, e eu espero que tudo realmente se resolva com a vinda de um grande treinador. Ontem, inclusive, como eu falei pra vocês durante a live, o Fred, o companheiro que deve estar fazendo a live comigo hoje à noite, vocês conhecem o jornalista Fred, ele falou sobre a indicação do BAP, do Crespo. Na hora até falei Aguirre, depois, no final da live, eu acabei corrigindo, o Aguirre veio na minha cabeça, mas era o Crespo. E eu vou dizer a vocês, fez um trabalho ruinzinho pra caramba no São Paulo e o BAP só pode estar de sacanagem, o que mostra também que esse conselhinho tem que ser renovado, porque se o BAP realmente indicou esse Crespo pra ser o treinador do Flamengo, imagina só, meus amigos, o que significa a presença do BAP nesse conselhinho de futebol. Realmente não entende nada a respeito disso. Bom, vamos falar em live, hoje tem uma live às 10h30, eu queria que vocês participassem. Vai começar 10h30 ponto, hoje, segunda-feira, e nós temos coisas muito importantes pra discutir. Saudações rubro-negras, meus amigos, não se esqueçam de deixar o like no vídeo, e você aí que não está inscrito no canal, se inscreva. Saudações rubro-negras.